Fala, meu amigo! Fala, minha amiga Paz e Jazz! Tudo bem? Firmeza na rocha, fé no Redentor. Aqui é Marcos Oliveira e esse aqui é o canal Paz e Jazz. Tudo bem? Vou começar já o canal dizendo o seguinte. Galera, pra você que ainda não está no grupo do Zap do Paz e Jazz, vocês precisam entrar, cara. Porque lá é maneiro pra caraca. A gente troca várias informações, várias técnicas, várias dicas. Tem muitos amigos lá que tocam pra caramba. Então ajuda também o pessoal pra dar dica. E lá tem gente de todos os níveis. A galera que está começando agora e também a galera que já toca há muito tempo e já toca pra caramba e sabe pra caraca de harmonização, de teoria. Então vale a pena entrar. Marcos, onde está esse grupo do WhatsApp? Bem simples. Entra na área VIP do meu site porque é de graça. 0800, beleza? Entra na área VIP, faz a inscrição lá. Entra na área VIP e vai na... Dentro da área VIP, você vai na aba... Destaques. E lá no final da página tem dois links de grupo. Tá? Eu não sei... Não sei que dia que você vai ver isso, se esse vídeo vai estar 15 anos atrás. Tá? Mas a princípio, hoje, tem dois links lá. Então você desce, clica em um dos dois links e entra pra gente bater papo por lá no nosso grupo. Beleza? Hoje, eu trouxe pra você o terceiro vídeo, tá? Da sequência sobre transporte de tom. Tá? Então, hoje eu vou trazer pra vocês uma técnica que é simples pra galera que tem o domínio, pelo menos dessas duas cordas aqui. Domina bem. De saber que isso aqui é um Lá, de saber que isso aqui é um Ré, de saber que isso aqui é um Fá, de saber que aqui é um Ré, de saber que aqui é um Sol, de saber que aqui é um Dó, de saber que aqui é um Si Bemol. E por aí vai. Precisa ter... Precisa ter esse domínio. Ok? Se não tem esse domínio, você vai ter que aguardar pra semana que vem. Porque eu vou lançar também um vídeo falando, dando uma olhada geral sobre escala cromática no braço. Onde, quais são as notas que estão localizadas aqui nesse instrumento que é tão misterioso. Bom, sem mais delongas, vamos direto pro assunto. Essa técnica, ela vai ser baseada no desenho que o braço do violão nos dá. Tá? Vocês que já assistiram os dois últimos vídeos, eu vou usar a mesma música pra gente ver como funciona. Então, eu vou me guiar apenas pelas tônicas. Tá bom? Então, aqui ó. Dó maior. Então, só pra galera que tá assistindo o primeiro vídeo agora, tá? De repente tá assistindo agora, assista lá os dois vídeos e depois vem pra cá, tá? Mas não tem problema de sair dessa ordem. Então, nós falamos nos outros vídeos sobre o trecho da música Todas as Coisas do Fernandinho. Tá? Tá? Foi esse trecho da música. Então, nós temos Dó, Sol, Lá menor e Fá. Então, primeiro acorde Dó, eu vou pegar só a nota Dó. Depois o acorde Sol, eu vou pegar só a nota Sol. Depois o acorde Lá menor, eu vou pegar apenas a nota Lá. E depois o acorde de Fá maior, eu vou pegar apenas a nota Fá. E olha que interessante. O nosso produto já está pronto. Que eu peguei aqui, ó. Dó, Sol, Lá menor e Fá. Nesse sentido aqui, ele fez um desenho parecido com uma cruz, né? Veio aqui, subiu, aí veio à frente e voltou. Então, se eu quiser, por exemplo, mudar essa música pro tom de Ré, é só eu pegar minha primeira nota e jogar no Ré. E agora repetir o desenho que ele tinha feito lá atrás, que era isso. Agora vai estar assim, ó. Então, agora no tom de Ré, ele fica Ré, em cima do Ré, Lá, aqui à frente um tom, né? Da Si menor, no caso. E depois, fechando aqui a cruz, ó, Sol. Lembrando, o primeiro acorde é maior, segundo maior, terceiro menor e o quarto maior. Então, primeiro maior, segundo maior, terceiro menor e o quarto maior. Então fica Ré maior, Sol maior, Desculpa, Ré maior, Lá maior, Si menor e Sol maior. Então fica... Eu sei que você está comigo, Senhor. Vamos pegar essa música, por exemplo, no tom de Fá maior e ver como ela fica. Aqui eu tenho Fá... Maior. Depois, aqui em cima, eu tenho Dó maior, tá? Esses dois aqui eram maiores. Aí, duas casas à frente aqui, ó. Eu tenho o Sol... Opa! Eu tenho Ré menor, Desculpa. E depois, aqui atrás, fechando a minha cruz, beleza? Eu tenho Si bemol maior. Então, eu tenho Fá maior, Dó maior, Ré menor e Si bemol maior. Então, esses são os acordes no tom de Fá. Então fica... Eu sei que você está comigo, Senhor. Beleza! E o último exemplo. Tá pegando aqui o nosso desenho que os acordes me deram. Eu vou pegar essa cruzinha aqui e aplicar em Dó sustenido, como se o tom da minha música fosse Dó sustenido. Então, aqui, ó, Dó sustenido, que vai ser Dó sustenido maior. Em cima dele, Sol sustenido maior. Agora, caminhando para a minha cruzinha aqui. Um tom à frente, né? Ou duas casas à frente. Vai gerar um acorde menor. Então, Lá sustenido menor ou Si bemol menor. E fechando a cruzinha aqui, Fá sustenido maior. Então, Dó sustenido maior. Sol sustenido maior. Lá sustenido menor ou Si bemol menor. E Fá sustenido maior. Então, essa música, no tom de Dó sustenido maior, ela fica... Eu sei. Sol seno maior. Lá seno menor. Estás comigo, Senhor. Beleza? Curtiu? Fácil? Relax. Só observar o desenho. Ah, de repente, a música me deu um desenho que era... Esse, depois esse, depois esse, depois esse. Não tem problema. Tu vai andar aqui. Andei para frente, ficou esse. O desenho vai ser o mesmo. Beleza? Só respeitando as configurações do acorde. Se o primeiro acorde era maior, ele permanece maior. Vamos dizer que o segundo acorde era menor. Então, esse segundo acorde, independente de qual tom você vai estar, ele permanecerá menor. Ok? Então, espero ter ajudado. Espero que tenham gostado da dica de hoje. fechando aqui a nossa tríade de dicas sobre transporte de acorde. Claro que vale a pena lembrar para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho. Deixando aquele like maroto, sapecando o like aí, com vontade, para ajudar o canal. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Espero vocês lá no grupo do Zap, tá? Paz e jazz.